E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, já começamos assim no meio do tiroteio porque eu estou jogando multiplayer do Max Payne Eu nunca joguei, eu queria exatamente... Nossa, eu dei o pulo e me matei, que bizonho Eu nunca joguei, então é a primeira vez, é a primeira experiência Eu já tô vendo um inimigo ali, vamos tentar matar ele Vai seu maloqueirinho, opa, tem outro ali Ah, matei, matei, matei Uh, filha da mama, rolou assistência, rolou assistência Eu não joguei, mas disseram que é muito bom nos comentários Aí eu li os comentários do último vídeo geral pedindo pra eu jogar E eu tô me fodendo aqui, eu tô levando tiro, peraí Ali é amigo, beleza? Passou um cara correndo aqui que é amigo também Tá todo mundo correndo na mesma direção, velho Vamos ver se tem como eu correr lá Deixa eu ver que armas eu tenho Ó, tem umas armas bem legais, velho Nada que eu saiba usar, mas tem Cadê? Eita porra, velho Ó a galera lá trocando tiro, vamos seguir aquele mano ali, ó Olha, ó o outro ali, ó Ó o palosão ali, rapaz Matamos, olha lá, olha lá embaixo Caraca, velho, é o maior campo de guerra essa porra aqui, né, mano Não é tipo de boa, não é um mata-matinha da hora Caralho, é muito loucura isso aqui, rapaz Eita porra Nossa, olha, mostra o lugar que a gente levou o tiro, velho Que da hora Então vai, volta, eu quero voltar Vai, voltei Tá, eu não personalizei meu bonequinho Eu não sei se dá pra personalizar ou não Vou descobrir depois Vocês estão na experiência aqui comigo, velho Primeira tentativa de jogo aqui E vamos ver Max Panic tá sendo meu jogo do carnaval, brother Curti muito Apesar que amanhã lança o South Park, né O que que é isso aqui? O que eu tenho que fazer com esse mano aqui? Eita Eu tô mexendo nele, velho Caraca, eu saqueei o presunto Que da hora Vamos lá, vamos ficar de olho aqui Opa Morre, rapaz E quem? Eu morri? Ah, gente É mentira isso, né Caraca, velho Eu não matei o cara Isso é um absurdo Tá, vai Vamos Eita porra Eita porra Ah, velho O malucão me matou, brother Pior que a galera tem gangue Os carai, né Eu tô começando agora, velho Eu não sei jogar ainda Vive logo Tá, tamo voltando aqui Eu tô com ímpeto no gatilho nível 1 Deve ser aqueles bônus Quando você tá morrendo muito, né Contou uma assistência aí Então alguém matou o marginal que me matou A gente tá jogando tipo com os milícia, né Na campanha, se não me engano Esses caras aqui vão aparecer ainda e tal Tem um jeito de agachar? Não Pera aí Vamos com cuidado, velho Vamos com cuidado Caraca, o jogo é legal, velho É divertido Olha o cenário aqui muito louco, mano É um cenário bem da hora também E acabou? Não Caraca, velho Às vezes o jogo pausa do nada Eu não entendo essa porcaria aqui Vamos lá Vamos na surdina aqui, ó Escondi Fatiou Bora Tan, 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 tan Os caras estão em posição de vantagem aqui, hein Se eles virem por cima Tem que ficar ligeiro pro ataque, galera Calma aí Meu time tá ganhando, velho Meu time tá ganhando Vai, 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 vai Filho, vai, filho Vai, filho Meu Deus do céu Eu não mato ninguém nesta porra Como é que veio a pontuação? Eu queria ver a pontuação, velho Ô, mas é incrível, velho Eu não mato ninguém Eu sou muito ruim Vamos com duas Com pistolinha, vai Com pistolinha eu sou bom, velho Nossa, não, mas caralho Eu tenho uma AK-47 Eu vou de pistolinha? Eu tô louco, velho Nem a pau Vamos lá Calma aí, galera Agora eu tô vendo ali o radar Eu vi que tem um cara ali, ó Opa Filha da mãe Matei Matei, caralho Matei, mulher Peguei sim Finalmente, mano Ih, agora eu fiquei preso aqui Calma Eu não sei se tem tipo um botão Ah, o E pula Beleza, ó Ele escala com o E Eu tomei dano Certeza que eu tomei dano Com essa queda escrota Caraca, velho Matei Matei mais ou não Assistência Beleza, tá bom Calma aí, time Ó o cara ali, ó Tinha um cara ali Ai, meu Deus do céu O Deus do céu tá ali, ó Caramba, velho Vamos lá, time Ó o cara com umas armas douradas, velho Que da hora A hora que rolar uma personalização Vai ser muito louco também, hein Ai, caraca Olha ali Vai, 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 vai Vamos pegar eles ali, vai Peguei Uh, não Pistola, pistola, pistola Caraca, velho Rora vários tipo Ballet time do nada Olha, peguei Peguei Peguei, rapaz Uh, garoto Matamos um ali Calma Peguei do ângulo bom Aqui, ó Os caras não sabem de onde eu tô vindo, ó Caraca Vai, 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 vai Pera Ó, subi de nível já, velho Da hora Olha o carinha ali, ó Dando pala ali, ó Morreu Meu Deus, velho É muito frenético isso aqui, jovens Olha o outro ali, ó Peguei Acertei ele Ah, garoto Matei mais um Caraca, eu peguei num ponto aqui Muito bom, velho Tô muito camper no rolê Nossa Mais um, velho Peraí, vai Vamos lá Granada Vai Boa, garoto Mais um Tô muito matador, moleque Eu queria ver o placar, velho Eu não sei ver o placar Eu tenho que pausar? Não Eu queria ver o placar, de verdade Mas vamos esperar acabar Faltam alguns segundinhos Eu tô matando geral aqui, velho Agora Meu Deus do céu, viu Eu na pistolinha aqui tô cruel demais Pior que, tipo Eu tenho bullet time Então se pá Eu acho que Que eu posso ativar, ó Aí tipo, aí todo mundo fica lento Como é que é? Já era, jovens É o final, já Ó, tipo Do nada rola uns bullet time Que eu acho que é da galera Deve dar pra usar bullet time também Eu tenho que aprender, né, galera A jogar Olha, faltam 15 segundos Se você gostou Não esquece o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Postem aí se vocês gostaram De assistir aqui o multiplayer Eu achei bem legal, velho De verdade, então Se vocês quiserem assistir Eu vou gravar com o maior prazer Nossa, eu pulei de um lugar errado Caraca, mas foi muito louco também, velho E a gente ganhou Galera, nossa primeira partida De multiplayer, jovens Olha, eu gostei Eu me diverti Eu não sei se vocês gostaram Espero que sim Vamos só ver meu placar Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixar seu joinha Seu favorito Se você gostou E se você gostou mesmo Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Eu ali, ó Em primeiro? Não, não foi em primeiro, né Óbvio que não Não mostrou meu placar Ah, tá Eu fui o último 4 barra 4 No primeira partida Tá bom, sou Tá bom Galera, muito obrigado Por ter sido Um abraço do partido Até a próxima E valeu Valeu